Oficial de Aguilar, irmão, cima, o canal top, vem a brega, achei Agora que curtei, um abraço pra vocês, é que é maravilha, só uma alegria, só uma alegria Todo momento eu quero adorar, todo momento eu quero exaltar Trabalhando, ouvindo o louvor, planificando o nome do Senhor Se eu estou em casa, estou ouvindo, estou ouvindo, louvor pra adorar o Senhor Eu fui chamado, eu sou escolhido pra adorar Eu fui chamado, eu sou escolhido pra adorar ao Senhor Oh, maravilha, maravilha Fui escolhido pra adorar, fui escolhido pra exaltar ao Senhor Olha só Quando estou trabalhando, eu adoro Quando estou em casa, eu adoro Aonde eu for, adoro ao Senhor Adoro ao Senhor Só uma alegria, alegria Aleluia 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 Obrigado.